Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Para você que não é inscrito, já vai se inscrever no meu canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês bem diferente, mas bem legal, que é uma tag 10 fatos estranhos sobre mim. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo super diferente, que é uma tag 10 coisas sobre mim. Só que hoje, neste vídeo, eu vim trazer 10 coisas estranhas que eu faço e que geralmente eu acho normal, mas todo mundo acha meio estranho. Coloca embaixo nos comentários o que dessas coisas que eu faço você mais achou estranho ou que você mais se identificou. O que você mais se identificou, gente? Porque eu acho normal, mas todo mundo fala que essas coisas minhas são muito estranhas. Mas antes de você assistir o vídeo, me segue lá no meu Instagram, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Para eles verem qual que eles também se identificam ou manda para aquele amigo que você acha que se identifica com alguma das coisas que eu faço. Entendeu, hein? Acho que deu para entender. Então é isso, gente. Eu estou aqui com um caderninho, com 10 coisas estranhas que geralmente eu faço e eu vou ler para vocês agora. A primeira coisa que para mim é super normal, mas que todo mundo fala que é bem louco, é arrancar bife, gente, de mim mesmo. Eu amo arrancar bife em mim, de preferência nos dedos dos pés. Arrancar bife, você sabe, não é machucar com alicate quando for tirar cutícula. Porque eu amo arrancar um bifezinho, porque na hora de passar a base, começa a arder e é uma delícia. Eu amo sentir essa ardezinha do bife. Porém, eu mesma tenho que arrancar para não ser exagerado. E depois começa a cançar, gente. Sério, eu amo arrancar bife do meu dedo do pé. A primeira coisa estranha que eu faço, que é gostar de sofrer, gente. De verdade. Mas não gostar de sofrer assim. Tem hora que eu estou bem triste, aí eu coloco uma música mais triste ainda para mim começar a chorar. Ou eu começo a imaginar alguma coisa muito triste acontecendo comigo ou alguém que eu amo muito. Aí eu choro, choro. Depois pronto, faço. Sei lá, eu gosto de sofrer, tipo assim. A terceira coisa estranha que eu faço, gente, é tipo assim. Eu estou andando na rua, né? Tipo, vem um ônibus, aí meu cérebro já fica assim para mim. Joga o celular debaixo da roda do ônibus. Joga o celular debaixo da roda do ônibus. Ou eu estou andando no rio, andando assim próximo, tipo, riozinho. Aí meu cérebro já fica. Joga o celular no rio, joga o celular no rio. Eu chego a segurar meu celular firme na mão, gente, ó. E saio dali. São coisas estranhas. A quarta coisa estranha sobre mim, quase ninguém sabe, é a bipolaridade. Tem uma pessoa que convive muito próximo comigo agora, que diz que eu sou muito bipolar. Que eu começo, estou sorrindo, estou nada de assento, fecha a cara, não sei o quê. Tipo, um mundo de humor muito fácil. Eu sou muito bipolar. A quinta coisa... Ah, a quinta coisa que para mim, gente, deixa eu ver se é esse mesmo. Assim, a quinta coisa que... A quinta coisa que para mim é super normal, é tipo assim, eu faço uma salada como se fosse para almoçar, fritar a carne como se fosse almoçar. Mas, porém, eu coloco tudo dentro do pão e como. Isso para mim é super normal. Tem gente que fala que não é normal fazer isso, mas eu acho super normal. A sexta coisa que todo mundo que eu falo estranha, que é... Sempre que eu falo isso para alguém, as pessoas começam a falar, nossa, eu não acredito, você não é normal. Porque eu amo dormir em hospital, gente, de verdade. Se for para acompanhar uma pessoa, eu super me disponho, porque eu amo dormir em hospital. Sei lá, parece que me dá sono, não sei, aquela semeira passando, aquela coisa. Eu amo dormir em hospital, gente. Desde que eu não esteja doente, seja só por dormir mesmo. Eu amo dormir em hospital. Sétima coisa, que são brigas imaginárias. Quem nunca imaginou brigando com aquela pessoa que você odeia? Tipo, eu imagino eu brigando com todo mundo. Aí eu já faço o quê? Eu fico ensaiando em frente ao espelho. Aí eu imagino o que eu vou falar, o que eu vou responder, o que eu vou jogar na cara, o que eu não... Tipo isso, eu faço uma briga imaginária. Se você também faz alguma dessas coisas, coloca embaixo nos comentários. Porque o ser estranho que tem em mim, habita o ser estranho que há em você. E também coloca aqui se você faz alguma outra coisa, que não seja nenhuma das que eu falei. Já pra mim saber, né? Vamos interagir. Oito coisas. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é trocar o dia pela noite, gente. Literalmente, durante o dia parece que eu não tenho um ônibus pra nada. Eu só penso em dormir ou ficar deitada. Quando eu gosto de dar faxina à noite, gosto de assistir filme mais à noite, sei lá. Eu troco o dia pela noite. Eu prefiro muito a noite. Pra arrumar a casa, lavar roupa, qualquer coisa. Sempre a noite é melhor. A nona coisa que eu faço, que geralmente as pessoas acham muito estranho, que é ter nojo de remédio. Eu não gosto de tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. Eu acho muito na gente o remédio. Eu não gosto. E, tipo, eu sou meio que natureba, entendeu? Eu acho que o remédio acaba vicendo a gente naquilo. É tanto que, tipo assim, você tá com dor de cabeça. Você vai tomar um comprimido. Aí daqui a pouco você já sentiu a dor na barriga. Você vai tomar um comprimido. Você se auto-vicia nos remédios. E eu acho que acaba virando psicológica. Tipo isso. Aquela dor que você sente. Eu conheci uma pessoa que acordava todos os dias com dor de cabeça. Então ela ia tomar o remédio e passava. Só que, na verdade, eu fiquei observando ela por um mês e falei que ela já estava viciada em fazer isso. A décima coisa estranha que eu faço é comprar coisas em aplicativos. Porém, eu não compro de verdade. É tipo assim. Tipo, Wish ou iFood, essas coisas. Eu começo a colocar várias coisas no carrinho. Adiciono várias coisas no carrinho. E depois eu cancelo o pedido. Mas é, tipo, é. Só coloco no carrinho e depois cancelo o pedido. Ou então, pelo Wish, eu pego, faço o boleto e mando pra minha conta do Google. Mando pra meu e-mail, entendeu? Aí depois eu pego, olho o boleto, porém não pago. Aí, tipo, se eu não pago, não vem o produto. Entendeu? É tipo isso. São coisas estranhas que eu faço. Que pra mim é super normal. Mas as pessoas acham muito estranho isso em mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. São as 10 coisas estranhas que eu faço. Que pra mim são tudo normal. Mas que geralmente as pessoas que eu falo não acham isso normal. Se você se identificou com alguma coisa ou conhece alguém que tem alguma dessas minhas manias. Coloque aqui embaixo nos comentários. E compartilha meu vídeo pra essas pessoas também. Tá bom? O vídeo de hoje foi ele. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Deixar o like. E ativar o sininho de notificações. Um beijo. E até os próximos vídeos.